Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de la Sous, o agente da civilização moderna, seu fim, a construção do templo maçônico. Quarto, O Grande Arquiteto. Capítulo 49, Satã, seu reingresso no mundo cristão. Existirá acima dos maçons e acima dos mestres de obra um ordenador supremo das demolições religiosas e sociais, um arquiteto do edifício a que elas devem dar lugar, o artista engenheiro do templo que deve se erguer sobre as ruínas da igreja? O conde de Antemarre estabeleceu, na Revue Catolique des Institutions et du Droite, que o ser supremo na presença e sob os auspícios do qual a revelação proclamou os direitos do homem e quis estabelecer o culto da natureza, não era, no pensamento dos principais autores da declaração e da nova religião, o Deus que o céu e a terra adoram, maçatã, designado por esse nome de ser supremo ou de grande arquiteto, na linguagem cheia de mentiras e de obscuridades calculadas que as lojas construíram para ocultar aos profanos seus pensamentos e objetivo que aceita a busca. É a esse Deus que os verdadeiros iniciados querem erguer o templo simbólico no qual esperam poder reunir todos os humanos sob o mesmo cetro e o mesmo culto. Eles já lançaram seus olhares cobiçosos sobre os nossos santuários com vistas a usá-los para esse culto, assim como fizeram os teofilantropos após a inauguração que dele fez Robespierre. Se as velhas arquiteturas erguidas pela fé dos séculos permanecem de pé, disse um dos chefes da seita, o triângulo instalará aí a solenidade dos seus rituais. Os curas de Notre-Dame cederão seus presbitérios aos pastores do Grande Oriente. E o irmão Blatim, na segunda sessão da Convenção de 1883, Nesses edifícios erguidos há séculos, em todos os lugares para superstições religiosas e para supremacias sacerdotais, seremos talvez chamados, por nosso turno, a pregar nossas doutrinas. E no lugar dessas salmodias clericais, que ainda ressoam, serão os martelos de duas cabeças, as baterias e as aclamações da nossa ordem, que farão retumbar as grandes abóbodas e os imensos pilares. No ano seguinte, no dia 24 de fevereiro de 1884, o irmão Maçom, delegado da loja Os Amigos da Independência, reproduziu a assertiva do irmão Blatim, invocando a autoridade deste. Essas palavras não representam vanjactância. Já somos testemunhas dos primeiros esforços da seita para chegar a seu objetivo. Nossas igrejas não mais nos pertencem. Nelas, nossa presença é apenas tolerada. Quando cessar a boa vontade da seita, deveremos evacuá-las. Enquanto aguarda o dia no qual julgará, julgará bom apossar-se das igrejas, ela dispõe os espíritos a acolherem essa transformação, fazendo desaparecer pouco a pouco o nome de Deus e glorificando o de Satã. A primeira parte do programa é visível. Todas as leis, e particularmente a lei escolar, são feitas para realizá-la. A colocação em prática do segundo artigo deve ser mais discreta. Tendemos para isso. Conhecemos a horrenda saudação endereçada a Satã por Proudhon e a não menos odiosa proferida por Renan. Michelet profetizou seu triunfo e Kinet queria sufocar o cristianismo na lama, a fim de que a religião de Satã pudesse ocupar seu lugar. Seu culto começa a se desenhar. O nome de templo dado pelos franco-maçons a seus lugares de reunião, o altar que aí se encontra, os ornamentos que os dignatários ostentam, as cerimônias que realizam, tudo isso indica um culto. Um culto que se destina a alguém completamente diverso de Deus, seus anjos e seus santos. A religião satânica tem seus hinos, mesmo fora dos templos maçônicos. A infame canção que põe nos lábios o povo cristão, o desejo de ver Cristo relegado à estrebaria e à virgem à latrina. Ela tem seus sacramentos. Há o batismo maçônico que faz nascer os lobinhos. Há o enterro maçônico, dito civil. E há o casamento maçônico. O Shine do Nyon, jornal da franco-maçonaria universal, na sua edição de janeiro-fevereiro de 1881, iniciou-nos os ritos desse sacramento das famílias devotadas a Satã. Essa religião tem também os seus doutores. La Tribune Pedagogique, jornal feito por professores para professores, falou de Satã nesses termos. Para a igreja católica, Satã é o inimigo. A esse título, ele é simpático para muitas pessoas. Satã não é somente a negação de toda a fé religiosa, mas ainda a difusão de toda a ciência. No cérebro dos pensadores, ele é o espírito de exame, de crítica e de pesquisa filosófica, representando a ciência e a filosofia unidas contra o obscurantismo. Mas Satã, a título de protesto contra a doutrina eclesiástica, representa ainda a natureza. Ele põe no coração do jovem o que há de melhor e mais doce no mundo, os desejos amorosos. Ele acende em nós todas as paixões generosas. Se valemos alguma coisa, é a ele que o devemos. Não esqueçamos, é um jornal pedagógico, que dita essas lições aos professores, para que eles as repitam às crianças. Os maçons italianos, mais insolentes do que são, pelo menos atualmente, os maçons da França, fundaram em Ancona um jornal intitulado Il Lucifero. Em Livorne, um outro jornal, Il Atel. Satã, nosso chefe, disseram os redatores desses jornais na sua profissão de fé. Eles ousaram mesmo, na terça-feira de carnaval, de 1882, apresentar Satã no teatro, em Alfieri e em Turim, para cantar-lhe hinos, oferecer-lhe incenso e promessas, e anunciar ao povo sua chegada, sobre uma carruagem de fogo, e seu reino próximo sobre toda a terra. O hino de Josué Tardutti, exprime o desejo que, dali em diante, o incenso e as homenagens dos hinos, sejam endereçados a Satã, aquele que se insurgiu contra Deus. No dia 22, na inauguração do monumento de Mazini, em Gênova, foi conduzida em cortejo, uma bandeira negra, com uma estátua de Lúcifer, na ponta da haste. Após essa demonstração, o círculo anticlerical de Gênova, endereçou a Unita Catolica de Turim, uma carta na qual anunciava, que se propunha a colocar, quando o momento chegasse, a bandeira de Satã, sobre todas as igrejas da Itália, notadamente sobre o Vaticano. Novamente, em 20 de setembro, de 1883, em dois bairros desta mesma cidade de Gênova, em Caprona e em São Frutuoso, bandeiras negras, nas quais tinha sido bordada a imagem de Satã triunfador, foram conduzidas com grande pompa. O jornal Época disse no dia seguinte, Grasnai, quanto quiserdes, ó agonizantes corvos negros, do Aravante, vossas maldições, vossos sermões, vossas lendas, não passarão de um eco de cavernas desertas. Satã não tardará a triunfar inteiramente. No Consistório, de 20 de junho de 1889, Leão XIII viu-se obrigado a protestar contra a exibição pública da bandeira de Satã na cidade santa. Foi em razão da inauguração da estátua de Giordano Bruno, monge apóstata e de costumes devassos. O culto de Satã procura introduzir-se por toda parte. Em outubro de 1905, um rico alemão, residente nos Estados Unidos, Hermann Menz, levantou uma estátua a Satã sobre um montículo que se ergue no meio da sua propriedade de campo, a pouca distância de Nova York. A estátua tem 5 metros de altura, sem contar o pedestal. Ela representa Lúcifer, acocorado como um fauno sobre uma pedra e prestes a pular sobre o mundo. Sua cabeça está ornada com os dois chifres tradicionais e uma das mãos segura o cabo de um forcado. Hermann Menz distribui gratuitamente broxuras, na qual proclama sua fé num diabo único. Em janeiro de 1906, um clube de Nova York, o Tirtan, inscreveu o solenimento Diabo no número dos seus sócios perpétuos. Também entre nós, Satã é publicamente glorificado. O ex-padre Charbonnel, que se entregou ao Espiritismo ainda quando usava Sotaina, veio ali lhe fazer uma conferência, presidida pelo irmão De B.R. e aí, na capela dos Redentoristas, proferiu as piores blasfêmias contra Deus e glorificou Satã. Um canadense, J. Chicoine, contou no Verité, de Quebec, por ocasião da morte de Louis Michel, o que vira e ouvira entre nós em 1880. A Virgem Vermelha voltava do exílio. Uma grande manifestação em sua homenagem foi organizada no dia 18 de setembro. J. Chicoine estava lá, em companhia de dois jornalistas parisienses e um luxemburguês. O salão, presidido por Rochefort, podia conter 5 mil assistentes. A frase de Blanck, nem Deus, nem Senhor, serviu de tema aos mais hediondos discursos. Um dos mais brilhantes sucessos oratórios da reunião foi alcançado por uma espécie de energúmeno que se fez apologista de Lúcifer. Se a lenda dos anjos rebeldes pudesse ser aceita, disse ele, O chefe deles deveria ser objeto de veneração e ele foi o primeiro ser que soube resistir à autoridade. Ele pode ser o padroeiro de todos os que lutam pela liberdade e pela emancipação. Viva, Satã! gritou alguém na multidão. Viva, Satã! repetiram 5 mil vozes com um calor e uma alegria que beiravam o delírio. Foi um espetáculo pouco banal ver semelhante multidão presa de tal vertigem ao aclamar o anjo decaído. Antes de o populacho ter gritado O Mundo, O Mundo das Academias vira seu jornal, O Jornal de Debates, edição de 25 de abril de 1855, reclamar a reabilitação do demônio. Dentre todos os seres outrora malditos, perdoados os seus anátemas pela tolerância do nosso século, Satã é, sem objeção, o que mais lucrou com o progresso das luzes e da civilização universal. A Idade Média, que nada permitia a tolerância, fê-lo a sua vontade mal, feio, torturado. Um século tão fecundo em reabilitações de todas as espécies como o nosso não podia deixar de encontrar razões para excusar um revolucionário infeliz que a necessidade de ação atirou em arriscados empreendimentos. Se nos tornamos indulgentes para com Satã, é porque Satã perdeu uma parte da sua maldade e não é mais esse gênio funesto, objeto de tantos ódios e terror. O mal nos nossos dias é evidentemente menos forte do que outrora. Era permitido à Idade Média, que vivia continuamente na presença do mal forte, armado, guarnecido de ameias, votar-lhe esse ódio implacável. Nós, que respeitamos a centelha divina em toda parte em que ela reluz, hesitamos em pronunciar decretos excludentes com medo de envolverem em nossa condenação algum átomo de beleza. Aquilo que mais adiante diremos acerca da religião de Satã, daquela para a qual a civilização moderna quer reconduzir os cristãos, quer dizer, o culto da natureza, fará compreender as razões dessa defesa de Lúcifer, feita pelo jornal dos mundanos e dos intelectuais. Essa inclinação por Satã vem dos judeus. Desde antes de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sobretudo depois da dispersão, certos judeus praticaram as doutrinas e os ritos da cabala negra ou mágica, que outra coisa não é, senão a quinta essência da idolatria, a religião e o culto direto dos espíritos decaídos, dos demônios, que ensina os meios de se pôr em contato imediato com eles. É certo, diz o irmão Elifaz Leve, que os judeus, os mais fiéis depositários dos segredos da cabala, têm sido quase sempre na magia os maiores métricos da Idade Média. Não é sem razão que duas vezes no Apocalipse o fariseu e sua descendência foram denominados pelo divino Salvador de sinagoga de Satã, quer dizer, Igreja do Diabo. Foi, pois, dos judeus que os franco-maçons receberam o culto, que no modo de pensar deles deve um dia substituir o culto de Cristo. Seus chefes reais, diz Golgenot de Mouksou, vivem numa estreita e íntima aliança com os membros militantes do judaísmo, príncipes e iniciadores da alta cabala. Foram os judeus, diz também o professor de magia, Elifaz Leve, depositários dos caldeus sabeístas, saídos de Kã, os quais, segundo uma opinião largamente aceita pela ciência mágica, eram os herdeiros da doutrina dos filhos de Caim, que nos ensinaram essa ciência. A cabala judaica diz por seu turno, Monsenhor Meurim, no seu livro La Franca Maçonnerie, Sinagogue de Satã, e toda a sua obra foi escrita para provar essa afirmação. A cabala judaica é a base filosófica e a chave da franco-maçonaria. O padre apóstata, Elifaz Leve, que acabamos de citar, acrescenta as palavras reproduzidas que os ritos religiosos de todos os iluminados, Jacob Boehm, Weidenborg, Saint-Martin, foram tomados e emprestados da cabala e que todas as associações maçônicas devem a ela seus segredos e seus símbolos. O Servatório Romano não pensa de maneira diferente. No dia 1º de outubro de 1893, publicou um artigo sobre a franco-maçonaria no qual diz A franco-maçonaria é satânica em tudo, na sua origem, na sua organização, na sua ação, no seu objetivo, nos seus meios, no seu código, no seu governo, porque ela se tornou uma só e mesma coisa com o judaísmo. E ela é mesmo a maior força e o principal exército do judaísmo, buscando banir da terra o reino de Jesus Cristo para substituí-lo pelo reino de Satã. Em 1888, Bossani, antigo contador dos Correios de Saint-Felicien, em Ardèche, demitiu-se da loja dos amigos dos homens de Anonai. Com rara coragem, fez questão tornar público sua demissão. E para divulgá-la, escreveu uma carta ao Corrier de Tournon, na qual diz, Cansado de ter de assistir às reuniões em Anonai, Lyon, Valens, Viena, Genebra e Lausanne, sem nada ter aprendido e não pretendendo ascender aos graus supremos para não ter de guardar segredos, pude relacionar-me com altos dignatários de diferentes nacionalidades, O que aprendi e o que me deixaram adivinhar é monstruoso. O culto maçônico é o culto de Satã. Em algumas lojas de retaguarda, Satã recebe um culto calcado sobre aquele que os católicos rendem a Deus. Ragon, um dos escritores maçônicos que mais desenvolveram a inteligência e o zelo, publicou em 1844 em Paris, sob o pseudônimo de Jean-Marie de V, um livro intitulado La Messe et es misteris comparés aux misteris anciens ou complemente de la science in itiaqui. Através de uma subversão do que é verdadeiro, todas as partes da missa são aí apresentadas como adaptações cristãs das antigas cerimônias, retomadas pelas lojas de retaguarda. Todas as festas cristãs são comparadas às festas do paganismo. As ladainhas do santo nome de Jesus e as ladainhas da Santíssima Virgem são comparadas às invocações que acompanham as procissões pagãs. O padre Ribete, na sua Mistiquê Divin, também diz não há entre os sabados franco-maçons e o dos bruxos senão diferenças apenas acidentais. O fundo é o mesmo a saber, o culto a Satã, a profanação das coisas santas, o transbordamento da impudicícia. Sérgio Basset, redator do Fígaro, exprimiu dúvidas sobre a prática diabólica das missas negras nas lojas de retaguarda. Recebeu no dia seguinte uma carta assinada por B.L. O'Kaggin convidando-o a ir na quinta-feira seguinte às nove horas da noite à Praça São Sulpício com um exemplar do matim na mão. Chegando ali, uma mulher veio buscá-lo e o conduziu de carro para o outro lado do Sena. Onde? Ele não pôde dizer. No dia 27 de maio de 1889, ele publicou no matim um relatório da Sena que a assistira. Sobre um altar encontrava-se um bode vivo e diante dele a assembleia homens e mulheres cantava Glória em Profundes Satâne. Um oficiante vestiu um hábito sacerdotal e começou a paródia da missa. Interrompeu-se, como faz o padre, para pronunciar um discurso e disse Estamos aqui para refazer a realeza de Satã, o grande, o belo, o suave. À força de ultrajarmos Cristo, aboliremos sua glória e recolocaremos o proscrito na sua superiminência e dignidade. Um dia, o príncipe deste mundo, Satã, nosso Senhor, triunfará sobre Cristo e será adorado como verdadeiro Deus. Após o discurso, veio o sacrifício, no qual o obsceno disputou o lugar com o horrível e uma imunda bacanal seguiu-se ao sacrilégio e se consumou em sangue. Satã quer sempre obter da parte dos homens a adoração que ele disputou desde o início. Subirei aos céus e estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus. Assim, termiei na montanha da aliança, na extremidade do céu. Colocar-me-ei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Ele obteve do paganismo o que desejava, mas Jesus Cristo veio e pôs para fora o príncipe deste mundo. Desde então, ele não cessou de esforçar-se para reingressar no mundo. Para esse fim, ele se tem servido principalmente dos judeus, porque, como diz muito bem o padre Boniotti, o demônio não entra no mundo material, senão com a permissão do proprietário ou do senhor. O senhor Deus, o proprietário o homem, ao qual Deus deu o mundo. Terram dedit filis hominem. Adão, com o seu pecado, abriu-lhe as portas. Jesus Cristo o expulsou. Egredietur foras. Mas sempre continua permitido ao homem chamá-lo, seja simplesmente para sua alma através do pecado, seja através das relações externas, mediante o emprego de certas prescrições. Não é então Deus que desencadeia Satã, mas nossa impiedade ou nossa infidelidade. Os demônios jamais entraram e jamais entrarão no nosso mundo, demonstrá-lo-emos mais adiante, senão tanto quanto o homem quis ou venha querer permitir-lhe o ingresso. Assim como ao redor dos fiéis, eles andam como leões que rugem em torno dos povos que não puderam reter sobre seu jugo para reconquistar seu antigo império sobre eles. O desejo deles é tornar o estado do gênero humano pior do que antes da vinda de Jesus Cristo. Lucas 11, 26 No momento atual, eles são, por culpa nossa, mais numerosos e mais poderosos do que jamais foram depois do sacrifício do Calvário. É por isso que Leão XIII e Pio X nos fazem pronunciar diariamente ao pé do altar o exorcismo que tem por objetivo rechaçar para o inferno o satã e os espíritos malignos que Voltaire evocou com seu grito satânico tantas vezes repetido nas lojas. Existe um outro exorcismo mais explícito em Satanam et Angelus Apostaticus que foi editado por Leão XIII há dez anos e confiado à piedade do clero. Provavelmente são muito pouco numerosos aqueles que o rezam ou aqueles que só raramente o recitam. 87 1 1 1 2 2